Música Boa tarde a todos, tudo bem? Jorge da Prefeitura de Curiúva Estamos aqui em frente a uma construção, que é uma construção de barracões industriais São dois barracões industriais, um ao lado do outro, dividindo uma mesma parede Como o nome próprio disso é barracão para a área industrial, fica aqui no parque industrial Depois desses barracões pontos, eles serão cedidos para indústrias para poderem trabalhar Essas indústrias não foram determinadas ainda quem serão Isso vai ser o poder executivo depois que vai determinar quem vai poder fazer uso desses barracões Como que eles serão usados Mas o que é certo é para gerar emprego para dentro de Curiúva Então são barracões para a indústria, para o trabalho e para gerar emprego Eles vão ter 504 metros quadrados de construção, ok? São 150 dias para entrega, estamos na parte do Alicerce A empresa já está trabalhando, estamos cobrando Os engenheiros estão vindo ver para ver se está sendo bem construído Se a estrutura está como está pedida dentro do projeto Então vai ser mais uma obra, mais um benefício para Curiúva 150 dias para entrega, mas como ela já começou faz mais de 20 dias Então temos o prazo, o prazo já está correndo Logo, logo esses barracões estarão prontos E já estarão gerando emprego Ok, meu pessoal? Mais uma obra O poder executivo logo vai determinar quem vai poder usar esses barracões Ok? Muito obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal